Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para você. Olha, com esse calor, que tal você tomar uma limonada suíça totalmente diferente, que acelera o metabolismo, ajuda a desintoxicar, além de ser delicioso e alimenta também. E acalma, sabe aquela ansiedade que você tem de ficar comendo toda hora, tá? Se você toma essa limonada suíça, ela vai te tirar ansiedade também. Olha, o capim-cidreira, tá? Que tem região que chama de capim-limão, né? Capim-santo, tá? Estou usando aqui, ó, três folhinhas de capim-cidreira, tá? Então eu vou colocar, tem que ser fresca, tá? Aqui não dá para ser desidratada, seca não, tá? Um punhadinho de hortelã, que é refrescante, digestivo. Duas rodelinhas pequenas de gengibre, tá? Duas rodelinhas assim, ó. Um limão com casca e tudo picado, porque a limonada suíça tem que ter limão, não tem jeito. Gelo a gosto, deixa eu pegar aqui. E um copo de água de coco, tá? Se você não tiver água de coco, se quiser fazer com água normal, tudo bem, tá? Mas água de coco tem potássio e aí fica muito mais gostoso, né? Além de ficar muito mais nutritivo, tá? Opa, deixa eu fechar aqui. Pronto. Gente, que cheirinho maravilhoso. Agora isso aqui tem que coar, tá, gente? Por quê? Por causa do capim-cidreira, né? Senão vai pegar na garganta, tá? Ó, então você vai coar, tá? Mas é rapidinho para coar. Olha aqui que saúde, tá? Bater eu tenho que tomar na hora, tá? Por causa do limão, para ele não amargar, né? Ó. Então, tomar dois copos desse por dia, dá uma desintoxicação legal. Faz uma desintoxicação, né? No seu organismo aí. Além do mais, ele acalma, tá? Melhora o sono, ansiedade. Então, geladinho, vai aqui para o copo, ó. Limão é um alimento maravilhoso, antibactericida, antifugicida, desintoxicante, tá? A gente deveria usar muito mais limão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica. Tchau. Tchau. Tchau.